E-mails, polícia e campanha eleitoral. As sondagens mostram que a corrida à presidência dos Estados Unidos está cada vez mais cerrada, em especial depois do diretor do FBI ter anunciado a reabertura do caso do correio eletrónico da antiga secretária de Estado, Hillary Clinton. De regresso à campanha na Florida, onde perde para Trump, Hillary foi defendida por o seu número 2. Tim Kaine, candidato à vice-presidência, afirma que o comunicado do FBI foi uma movimentação sem precedentes porque acontece perto de uma eleição, o que é, diz, uma violação do protocolo normal do Departamento de Justiça. E tanto quanto sabemos, o diretor do FBI não sabe nada do conteúdo destes e-mails, sublinha. Segundo a cadeia norte-americana ABC, o FBI já conseguiu um mandato para ler o conteúdo dos e-mails. Motivada, a facção republicana de Donald Trump começa a acreditar que é possível evitar o desastre eleitoral a nove dias das eleições. Trump, a perfeita o mau momento dos democratas, explica que o Departamento de Justiça está a lutar contra o FBI porque tenta proteger Hillary a todo o custo. Eles não protegeram os nossos generais, não tentaram proteger muitas outras pessoas. De acordo com uma sondagem do New York Times, Clinton lidera com 45% das intenções de voto. Trump conta com 42%. 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 Trump conta com 42%.